Isso aqui, eu, Rogério, chamo de pivô, que é a técnica que vai romper aqui, para você entrar. O que é isso aqui? Sabe aquelas construções civis, onde o cara faz uma sapata e aí tem uma coluna que vai lá no fundo para sustentar o prédio? Então, por que essa coluna é bem mais funda e a sapata aqui larga? Por que? Porque tem a força, a força, aqui ó, que faz assim, a força colocada de peso sobre isso, ela exerce uma força aqui e uma força aqui que está pressionando esse ponto para baixo. E é essa força de queda aqui, então é isso aqui ó, que está acontecendo ó, o mercado tentou, bateu e tem um ponto que foi para voltar e romper aqui, é onde tem rompimento. Pivô pagou, pivô pagou, para cima pagou, para baixo e para cima né, os dois pivôs que deu bonitinho, certinho, alinhado, pagou. Na verdade os três né, os três alinhados que fizeram né, o alinhamento é tudo né, aqui ó, quatro né, um, dois, três, quatro, parou no mesmo lugar. Aqui tem três pontos iguais, também pagou, e esse aqui dois iguais né, também pagou. Os três pagaram, outro pivô, na verdade tinha, estava formando um pivô aqui né, que eu até cheguei a falar dele, que era três toques, mas ele rompeu antes de fechar a vela, então não deu a venda. Aqui acima ó, ele ficou quatro candles aqui, no zero zero, se você entrar no zero cinco, para sair no cinco cinco, deu stop, ele bateu no cinquenta, não foi lugar nenhum. Mas aí o cinquenta já era alvo, aqui para você ter, observado também aqui de trás né, quarenta ou cinquenta, estava bem firme, já quarenta e cinco, cinquenta aqui de, de, de alvo. Ah, mas você compraria indo para o meio do pivô? Cara, eu nem comentei justamente por isso né, porque eu não, nesses pontos aqui na verdade eu não quero fazer nada não. Essa venda aqui ó, até chama atenção, né, mas você vai, eu vou chamar a dona Maria, isso sim. Ah, mas vai dar lucro. Deixa dar lucro, não estou nem aí. Aqui ó, esse é o ponto de pivô. Um, dois, quatro candles entre os dois toques. Passou de três velas, precisa parar de novo. Não parou, ele foi direto, não deu compra. Vai dar stop, isso sim. Ah, chance de dar ganho aqui, não é porque eu vou comprar, porque eu acredito que vai subir. Tudo bem, você acredita que vai subir? Eu acredito no stop. Por que que eu acredito no stop? Estatística. Só isso. E eu tenho a estatística de que isso aqui dá mais stop do que ganho. Agora, se você tem a estatística contrária, aí, beleza, vai na sua, eu vou na minha. Aqui a chance de stop é maior do que a chance de ganho. 50 pontos de alpa, 80 de stop, mais fácil chegar no stop de 80 do que no ganho de 50. Não estopou não, tá, o pivô, ó, deu ganho. 650, tá lá, mais um. Uma operação no bolso. Aí, pode dizer que o pivô pagou, então, né. O pivô, esse pagou, pronto. O pivôzinho aqui, deu bom, né. Pivôzinho no 35, entra no 40, passa aí no 90, é isso. Foi-se, foi-se, foi-se. Vai ficar mais fácil, agora é só colocar lá e já mostra. Apagou. Pivôzinho no bolso. Pivôzinho no bolso. Pivôzinho no bolso. Pivôzinho no bolso. O que é isso?